Bom gente, vamos continuar o programa. Vou levá-los agora a APM, Associação Paulista de Medicina, onde aconteceu mais uma edição da Noite da Pizza em prol do projeto Menina Mãe. Maria foi até lá. Vamos ver. J.B. hoje aqui na APM Santos, que é a Associação Paulista de Medicina de Santos, está acontecendo a Noite da Pizza. Além de um jantar super agradável, onde todo mundo encontra os amigos, se diverte e come muita pizza boa, esse jantar tem o principal motivo, que é arrecadar fundos para o projeto Menina Mãe. Ana Beatriz Soares é coordenadora desse projeto e ela vai explicar muito melhor para a gente. Na verdade, eu vou dar uma breve introdução. É um projeto destinado para as meninas. A gente fala meninas porque são mesmo meninas que acabam sendo mãe precocemente, né Ana Beatriz? Então, qual é o trabalho que vocês fazem? Então, o nosso principal objetivo é evitar uma nova gravidez na adolescência. Para isso, a gente faz oficinas com essas meninas de leitura, oficina de artesanato, oficina das emoções, que é com as psicólogas, com as assistentes sociais, para que elas possam conversar, para que elas possam trocar informações e para que elas possam se empoderar e ficar mais firmes naquilo que está acontecendo com elas, que é uma mudança de vida, porque elas mudaram porque são adolescentes e acabam mudando porque estão ficando grávidas. Então, toda essa mudança acarreta muitas alterações. Então, o nosso objetivo é dar um embasamento, uma infraestrutura para elas, para que elas possam levar essa gravidez e, principalmente, que é o nosso principal objetivo, evitar uma nova gravidez ainda na adolescência. Qual é a faixa etária? De qualquer idade, 12, 13, 14 anos, até 18 anos e 11 meses. E elas ficam no projeto desde o momento que elas engravidam até os bebês completarem 6 meses de idade. E elas aceitam bem esse projeto? Elas procuram? Elas conseguem enxergar a importância que vocês oferecem? Ou algumas são relutantes? No começo, elas chegam não relutantes, mas elas chegam inseguras. Quando elas percebem que elas podem ficar à vontade, porque tem outras meninas na mesma situação, e tudo que a gente troca é figurinha de pessoas que sentem o mesmo problema, isso é muito bom para quem está vivendo isso, qualquer que seja o problema, elas se sentem mais à vontade. Então, no fim, elas pedem para ficar mais tempo, né? Por quê? Porque elas se sentem em casa, elas se sentem que elas podem confiar em pessoas e elas sentem que tem uma infraestrutura que pode ajudá-las. E tem orientações também aos pais, né? Por mais que não estejam casados, namorando ou junto com a mãe, vocês conseguem direcionar a própria mãe como lidar com a questão do pai, né? Teve uma palestra até que a gente esteve presente, que foi muito interessante em relação a isso. De modo indireto, eles acabam tendo acesso a todas essas informações, o que é muito importante, não é? Uma... evitar uma gravidez é a dois, nunca é um só, né? Então, isso é uma coisa. Eles, geralmente, estão num momento de trabalho ou de estudo, então eles não frequentam aqui. Mas, indiretamente, eles têm essas informações, o que é muito importante também. Para tomar o primeiro passo, a iniciativa, onde procurar vocês, às vezes não é a própria menina, é a família da menina, como funciona isso? As meninas podem vir aqui na associação, não precisa de encaminhamento, não precisa de orientação, nada. A única coisa que a gente pede é que elas estejam fazendo o pré-natal na rede pública. Isso é necessário porque a gente não faz o pré-natal. Mas elas podem vir aqui toda sexta-feira, às 14 horas, e serão muito bem recebidas. Para que elas possam fazer parte desse grupo e se sentir bem, se sentir em grupo, elas não estão sozinhas. Nós estamos aqui para acolhê-las. Hoje vocês atendem quantas meninas? Então, hoje a gente atendeu 10 meninas, mais de 10 meninas. Em geral, a gente já passou aqui pelo projeto, nesses 5 para 6 anos, 255 meninas. E a gente quer que essas meninas venham para cá, porque a gente acha que a gente pode ajudá-las muito com o nosso projeto. Muito bonito o trabalho de vocês, parabéns. E a Noite da Pizza aqui, um sucesso, que ajuda também, né, Ana Beatriz? A ajuda é a forma como a gente tem a infraestrutura para ajudar essas meninas, porque a gente fornece o lanche, a gente fornece condução. Então, essa Noite da Pizza serve para isso, né? Ana Beatriz, obrigada. Mais uma vez, parabéns por esse projeto, que é super bonito. Eu sei que vocês se dedicam demais. Parabéns. Eu quero agradecer ao JB estar aqui ajudando a gente na divulgação do nosso projeto. Obrigada. Agora aqui comigo é vice-presidente da PM Santos, que vai falar sobre associação num todo, né? Porque a gente está falando bastante sobre o projeto Menina Mãe, só que é apenas um doze, né, que vocês trabalham aqui na Associação Paulista de Medicina de Santos. Então, além do projeto Menina Mãe, nós estamos começando o projeto Movimento Loss, que está nascendo aqui na Associação, e é um movimento que foi fundado pela gente, pelos diretores e pela presidente da associação, depois da morte do médico, que eu acho que todo mundo que mora em Santos aqui na Baixada sabe, o doutor Marcos Loss, que foi assassinado por menores. E a partir daí surgiu a ideia da associação começar um projeto para ver se consegue fazer alguma coisa em relação à comunidade, para melhorar a vida dos menores, antes que eles se tornem menores que já entraram para uma vida de crimes, uma vida enviesada para coisa ruim. Então, esse movimento já está existindo desde o ano passado, do final do ano passado. Nós tivemos vários convidados que vieram falar sobre o tema, o doutor Guido Arturo Palombo, o doutor, o nosso secretário de Segurança Pública aqui de Santos, o doutor Aldo Galeano, então já vieram várias autoridades, e é aberto à população. Então, durante as reuniões, quem quiser vir e se informar e participar, é aberto e está sempre convidado, uma vez por mês tem bem esse convidado, e o grupo que montou esse projeto é um grupo menor, mas que também está aberto, e esse grupo está ainda procurando exatamente o que nós vamos fazer. Levar, talvez, educação, uma alternativa de esporte, uma alternativa de música, fazer com que essas crianças entendam que existe um mundo além do que ele está vendo naquele lugar onde ele já mora com tantas deficiências. Às vezes, eles nunca viram outra coisa que não fosse o crime. E a proposta, futuramente, vai ser melhor lapidada, mas é justamente isso, tentar levar um pouco de esperança e uma alternativa para essa vida tão ruim que eles têm. Olha, desejo muito sucesso para esse projeto, tem tudo para dar certo, trabalho lindíssimo que vocês fazem, esse é mais um que vem para agregar. Falando só um pouquinho, rapidinho, aqui do evento, né? Está tão gostoso, tanta gente amiga, a gente passa nas mesmas, vê, é conversa, gargalhada, todo mundo dá risada, é muito gostoso, e ainda ajudando, né? Um projeto super bacana, que é o projeto Menina Mãe, é uma junção perfeita. Está na 29ª edição, né? 29ª edição, sucesso, né? Como dá para ver aí. E sempre lotado, ultimamente, não precisa nem anunciar que os convites esgotam com várias semanas de antecedência, porque todo mundo já deixa reservado para o próximo. Já é tradicional. Já é tradicional. Muito obrigada, parabéns mais uma vez por todas as iniciativas e o trabalho diário. Tchau. 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 Tchau.